Fala galera, beleza? Aqui é o Weiner Rambo da WRKids e este é mais um vídeo da usina Robots. No vídeo de hoje vamos ver como fazer a montagem daquele chassi robótico que vimos duas semanas atrás, que a usina Info nos enviou para projetar robôs, demonstrar para vocês projetos de diversos robôs. E antemão já quero agradecer a todos que comentaram no vídeo passado, dando sugestões de sistemas de controle para o robô. Muita galera aí dividida entre a WR e PIC. Eu fiquei estranhando que ninguém comentou sobre os 8051. Por que será? Então estou aguardando mais comentários. Continue votando aqui embaixo se quer PIC, AVR ou 8051 ou um outro microcontrolador. Então você também nos ajuda a fazer este projeto. E esta série é um patrocínio da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br e confira todos os produtos da Usina Info. Tem muitos kits de robótica, ferramentas para eletrônica, muitos shields para Arduino, plataformas Arduino e muito mais. Vale a pena entrar em usinainfo.com.br e conferir tudo. Faça já o seu cadastro lá e sempre fique por dentro de todas as novidades e promoções. Usina Info.com.br Vamos ver o passo a passo para a montagem do chassi que vamos desenvolver um robô e demonstrar diversas dicas para você conseguir programar robôs e criar hardware para robôs também. Let's get started! Estamos aqui na bancada com todas as peças para a montagem do chassi. Existem diversas formas de você montar esse chassi. Vamos demonstrar uma delas. Na caixa de redução temos aqui um pino que vai ser encaixado aqui nesta peça lateral. O eixo da roda, este branco aqui, se você observar o encaixe está pronto aqui. Então basta fazer esse encaixe e aí tem a vantagem da caixa de redução não fazer este movimento aqui após a conexão do parafuso. Qual parafuso que você vai utilizar? Parafuso grande. Vem este parafuso junto com o seu kit. Você vai atravessar ele assim e aí mesmo sem colocar a porca você vai ver que vai ficar bem firme. O chassi inferior é este aqui e ele já tem o encaixe pronto para a caixa de redução. Observe que vai encaixado assim. Então temos também estas cantoneiras plásticas aqui que já vem prontas para a conexão das porcas aqui na parte de dentro que você vai utilizar para reforçar a fixação. E vem diversos parafusos pequenos assim com as respectivas porcas. Vamos fazer a conexão para você ver. Passo o parafuso aqui e passa a cantoneira assim. Então você vai pegar a porca, pode utilizar um alicate de bico para ficar mais fácil. E a chave de fenda. Depois que a porca está no seu furo específico já fica bem simples de apertar como você pode ver. E ainda temos a caixa solta aqui. Mas vamos conectar aqui embaixo. Então você pega outro parafuso pequeno. Pode passar aqui por baixo. Já deixa ele pronto ali. Encaixa assim. E vamos encaixar a porca em cima. Talvez já dê para deixar a porca aqui prontinha. Vamos fazer o teste. E a primeira caixa de redução já está fixa. Vamos colocar a porca aqui na parte de dentro. Show de bola. Você pode utilizar esta cantoneira aqui que vem junto, que ela é maior, para reforçar a conexão aqui. Então você pode encaixar assim, antes de colocar a porca e fazer a conexão com o outro parafuso pequeno. Mas vão faltar parafusos para montagem. Então desta forma, estou demonstrando aqui como você monta utilizando apenas os itens que vêm junto no seu kit. Assim já fica bem sustentado, pois em cima também teremos uma cantoneira. Então este movimento aqui não vai ser executado. Uma cantoneira pequena que virá aqui em cima. Já podemos inclusive colocar. Então novamente, você pode utilizar estas duas cantoneiras aqui. E você pode ainda adicionar esta maior para manter a caixa de redução mais firme ainda no chassi. Só que irão depois faltar parafusos para prender as outras partes. Então você pode deixar de fora esta peça aqui e aproveitar em algum outro projeto que você esteja utilizando. E agora vamos repetir o mesmo passo para a outra caixa de redução. E assim ficam as duas caixas de redução montadas no chassi inferior do robô. Veja que a outra já está até com os fios do motor que soldamos na última videoaula para o teste da nossa ponte H. Show galera! Temos aqui a estrutura já pronta com as caixas de redução. O próximo passo é colocar a roda livre. Esta roda que vai balancear o robô. E novamente temos duas opções. Você pode colocá-la por cima do chassi inferior ou por baixo do chassi inferior. Eu vou colocar por baixo porque se você observar, já podemos até encaixar as rodas. As rodas são encaixadas aqui com pressão. Bem fácil. Só encontrar o ponto certo no eixo aqui. E empurrar. Rodas encaixadas. E se colocarmos por baixo. Acredito que dê para enxergar bem. O nosso robô vai ficar retinho. O chassi fica reto. Se colocarmos por cima, o chassi fica mais, essa parte fica mais abaixada. Talvez não funcione assim pelo excesso de peso ele tenda a esse movimento aqui. Mas vamos fazer esse teste rapidinho. Pois é bem simples. Parafusos e porcas novamente. E aí você escolhe. Podemos colocar até só dois parafusos. Que já vai fixar de forma adequada a nossa roda livre. Encaixamos aqui. Passamos a porca. E veja que o robô ficou estabilizado. Mas podemos ter esse problema aqui conforme a nossa estruturação dos demais componentes. E é isso. Podemos ver depois. Também é rapidinho para alterar a posição da roda livre. Caso seja necessário. Então, aí está. Finalizada a montagem do chassi. Você pode pegar o chassi superior depois. E encaixar aqui. E depois prender nas cantoneiras. Mas não vou prender ainda. Pois você poderá aproveitar a parte inferior. Veja que ele já encaixa assim. A priori. Nem precisamos prender os parafusos aqui nas cantoneiras superiores. Então você tem bastante espaço nesse chassi. Pois ele tem o chassi inferior e o chassi superior. E você pode organizar o seu robô da melhor forma. Normalmente nesse chassi aqui de dentro. Você coloca bateria ou driver para motores. E aqui, nessas laterais, sensores. No caso de um seguidor de linha, por exemplo, sensores para o chão. Ou sensores frontais. Então você tem essas opções aqui também. Todos esses chanfros viabilizam diversas aplicações, então, para sensores heteroceptivos, como você pode observar. E temos também conexão para servomotores, caso necessário, e muitas alternativas. E aí está a montagem do chassi. Ele é bem fácil de montar, como você viu. Rapidinho você monta aí com pouquíssimas ferramentas. E agora, nos próximos vídeos aqui da usina Robots, vamos continuar trabalhando na eletrônica. Para fazer esse chassi se comportar de forma autônoma. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Já estamos aqui com a unidade robótica ganhando vida, como você pode ver. Nos próximos vídeos, como eu mencionei, vamos continuar desenvolvendo a eletrônica do robô, que também é muito show, muito bacana. Teremos bastante de eletrônica, o hardware e o software de robôs nesta série Usina Robots. Então, conto com a audiência de vocês sempre. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Deixe o seu like, que é de suma importância. E deixe seus comentários com aquele feedback, dando dicas, sugestões, elogios. Como sempre, são muito bem-vindos. Muito obrigado por assistir e nos siga em todas as redes sociais também. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.